Mística Cidade de Deus, capítulo 6 Livro 7, tomo 4 Os apóstolos saem do cenáculo e pregam a multidão Dom das línguas, conversão de 3 mil pessoas O que fez Maria Santíssima Pentecostes inaugura a igreja Sinais tão visíveis e notórios Com que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos Como veram toda a cidade de Jerusalém Seus moradores estavam pasmados com a novidade jamais vista Rapidamente propagou-se a notícia De quanto fora visto sobre a casa do cenáculo e o povo Em multidão, a corria para saber do sucesso Celebrava-se naquele dia uma das grandes festas dos hebrinos Tanto por este motivo que por especial disposição do céu A cidade se encontrava repleta de forasteiros e estrangeiros De todas as nações do mundo Queria o Altíssimo revelar-lhes por aquele prodígio Os princípios da pregação e estabelecimento da nova lei da graça Que o verbo humanado, nosso Redentor e Mestre Instituíra para a salvação dos homens O milagre do dom das línguas Os santos apóstolos, inflamados em caridade Pelos dons do Espírito Santo Vendo que toda Jerusalém acorria às portas do cenáculo Pediram licença a sua Rainha e Mestre Para saírem e começarem a pregar Tanta graça que tinham recebido Não devia ficar ociosa sequer um só momento Sem ser usada para o bem das almas e nova glória de seu autor Saíram todos da casa e à vista da multidão Puseram-se a pregar os mistérios da fé e salvação eterna Como até aquela hora tinham estado escondidos e tímidos Os ouvintes ficaram atônitos com aquela surpreendente coragem E com as palavras que lhes saíam da boca Quais raios de luz e fogo Admirados de tão estranha novidade Nunca vista, nem ouvida no mundo Olhando uns para os outros perguntavam assombrados O que estamos vendo? Por acaso não são galileus todos estes que falam? Como pois cada um de nós os ouve falar na própria língua em que nascemos? Os judeus e prosélitos Os romanos, latinos, gregos, cretenses, árabes, partos, medos E os outros das demais partes do mundo Todos os ouvimos falar e os entendemos em nossos próprios idiomas Conforme Atos 2, 7 Oh, grandezas de Deus como admirava em suas obras Razão do milagre e do dom das línguas Os estrangeiros de tantas nações e tão diferentes línguas Quem se encontrava em Jerusalém Ouvindo os apóstolos falarem a língua de cada um dos ouvintes Encheram-se de assombro Tanto pelo prodígio como pela doutrina que pregavam Advirto que os apóstolos Com a plenitude da ciência e os dons gratuitos que receberam Ficaram sábios e capazes de falar em todas as línguas Porque assim foi necessário para lhes pregar o Evangelho Nesta ocasião, porém, falavam só a língua usada na Palestina E articulando apenas esta Cada ouvinte os entendia na própria língua Como se eles as estivessem falando A voz de cada um dos apóstolos Que eles articulavam no idioma hebreu Chegava ao ouvido dos assistentes Na língua própria de sua nação Deus operou este milagre Para que os apóstolos fossem melhor entendidos E aceitos por aqueles numerosos E diferentes povos Nossa! São Pedro não repetia a pregação em cada língua Dos que ali estavam Mas pregando uma só vez Todos entendiam Cada qual na própria língua O mesmo aconteceu aos demais apóstolos Se cada um falasse na língua de quem os ouvia Teria sido necessário repetir pelo menos 17 vezes Número das nações que se encontravam no auditório Segundo a narração de São Lucas Atos 2, 9 seguintes Para tanto se gastaria mais tempo Do que se colige no texto sagrado E produziria grande confusão e fadiga Para nós o milagre não teria sido tão evidente Como foi no modo pelo qual se operou Efeitos da pregação apostólica Os diversos povos que ouviram os apóstolos Não entenderam o prodígio Embora tenham se admirado de ouvi-los Cada qual no próprio idioma São Lucas diz que os apóstolos Começaram a falar em várias línguas Porque no mesmo instante As entenderam e puderam falá-las E logo falaram Como direi adiante Os que naquele dia vieram ao cenáculo E os ouviram na própria língua Admiraram-se Mas com diferentes efeitos e pareceres Conforme a disposição de cada um Os que ouviam devotamente Entendiam muito sobre Deus E a redenção humana Matéria em que os apóstolos falavam Altíssima e fervorosamente A força de suas palavras Despertava e movia os ouvintes Em vivos desejos de conhecer a verdade Com a divina luz eram iluminados E compungidos para chorar seus pecados E pedir misericórdia por eles Chorando, clamavam aos apóstolos E pediam ensinar-lhes o que deviam fazer Para alcançar a vida eterna Outros duros de coração Indignavam-se contra os apóstolos Nada captando das grandezas divinas Que pregavam Em lugar de as aceitar Acoimavam-nos de comediantes e aventureiros Muitos dos judeus Mais ímpios na perfidia inveja Acusavam os apóstolos De embriagados e dementes Conforme Atos 2.13 Alguns destes Eram dos que haviam caído No fragor produzido pelo Espírito Santo Levantaram-se mais obstinados E rebeldes contra Deus Sermão de São Pedro Para refutar esta blasfêmia São Pedro como cabeça da igreja Tomou a palavra e disse em alta voz Varões do Deus E os que residis em Jerusalém Ouvir minhas palavras E ficar sabendo que estes meus companheiros Não estão embriagados com o fim Como estás pensando Ainda não passou a hora de meio-dia Na qual os homens costumam se entregar A tal desordem Saber todos que nele se cumpriu O que Deus prometeu pelo profeta Joel Em tempos futuros Derramarei meu espírito Sobre toda carne Vossos filhos e filhas profetizarão Os jovens e anciãos terão visões E sonhos sobrenaturais Darei meu espírito aos meus servos e servas Farei prodígios no céu E maravilhas na terra Antes que chegue o grande e ostensivo dia do Senhor Quem invocar o nome do Senhor Será salvo Conforme Joel 2, 28 Seguintes Ouvi, pois, israelitas, minhas palavras Vós tirastes a vida de Jesus Nazareno Pela mão dos inimigos Sendo ele o homem santo Aprovado por Deus Com poder, prodígios e milagres Que operou entre o povo De tudo estáis cientes E sois testemunhas Deus ressuscitou-o dentre os mortos Conforme as profecias de Davi Que não falava de si mesmo Pois vós tendes o sepulcro Onde se encontra o corpo deste santo reino Como o profeta falou de Cristo E nós somos testemunhas de o ter visto Ressuscitado e depois subindo ao céu Por seu próprio poder Para sentar-se à direita do Pai O que Davi também deixou profetizado Em Salmos 119, 1 Entendam os incrédulos Estas palavras e verdades Que a malícia de sua perfidia quer negar A eles se oporão As maravilhas do Altíssimo Que se ostentará em nós Seus servos Em testemunho da doutrina de Cristo E de sua admirável ressurreição Conversão de 3 mil pessoas Saiba, portanto, toda a casa de Israel E conheça com certeza Que este Jesus a quem crucificaste Deus o constituiu Seu Cristo Ungido e Senhor de tudo Ressuscitando-o dos mortos Ao terceiro dia Ouvindo estas palavras Muitos do que ali estavam Compungiram-se em seus corações E em grande pranto Perguntaram a Pedro E aos outros apóstolos O que poderiam fazer Para se salvarem Conforme Atos 2, 37 Disse-lhe São Pedro Conforme Atos 1, 38 Fazei verdadeira penitência E recebei o batismo Em nome de Jesus Com que serão perdoados Os vossos pecados E depois recebereis O Espírito Santo Esta promessa Foi feita para vós Para vossos filhos E para os outros Mais afastados Que o Senhor chamará Agora, pois, procurai Aproveitar-vos do remédio E ser salvos Afastando-vos desta perversa Incrédula geração Outras muitas palavras de vida Lhes pregou São Pedro Deixando confusos os judeus Obstinados E outros incrédulos Como nada puderam responder Retiraram-se do cenáculo Os que aceitaram A verdadeira fé E doutrina de Jesus Cristo Foram quase três mil Conforme Atos 2, 41 Reuniram-se aos apóstolos E foram batizados por eles Enchendo de temor Toda a Judéia E Jerusalém Porque os prodígios Que os apóstolos Realizaram Produziam Grande espanto e medo Aos que não acreditavam Os convertidos Os três mil Que se converteram Nesse dia Com o primeiro Sirmão de São Pedro Pertesciam A todas as rações Que então Se encontravam em Jerusalém Logo que início O fruto da redenção Atingiu todas as nações E de todas Nascia uma igreja E se estendia Na graça Do Espírito Santo Sem ser excluído Nenhum povo e nação De todos Seria composta A grande igreja Universal Muitos de Deus Haviam assistido Com piedade E com paixão A paixão e morte De Cristo Nosso Salvador Conforme o disse acima Dos que nela Tinham participado Apenas alguns Se converteram Porque não se dispuseram Se o fizessem Seriam todos Recebidos Pela misericórdia E perdoados De seus erros Naquela tarde Terminado o sermão Os apóstolos Retiraram-se ao cenáculo Com grande parte Da multidão Dos novos filhos Da igreja Foram comunicar A Mãe de Misericórdia A Maria Puríssima Tudo o que acontecera Levando os novos convertidos Para conhecerem E venerarem Maria E a primeira pregação Dos apóstolos A grande Rainha dos Anjos Nada ignorava Do que havia sucedido De seu retiro Ouvir a pregação Dos apóstolos E conhecer até O menor pensamento Dos ouvintes Sendo-lhe patentes Os corações De todos A piedosíssima Mãe Manteve-se Prostrada Com o rosto Muitos anjos Muitos anjos Dos que a acompanhavam Para que atentamente Assistissem a uns e outros Com santas inspirações Aos santos apóstolos Deviam inspirar Grande coragem E fervor Para pregarem Os mistérios Ocultos da divindade E humanidade De Cristo Nosso Redentor Obedeceram os anjos Ao que lhes ordenava Sua Rainha Que nesta ocasião Usou de poder Santidade A altura Da grandeza De tão novo prodígio E da matéria De que se tratava Quando os apóstolos Chegaram A sua presença Com aquela copiosa Primícia De sua pregação E do Espírito Santo Recebeu a todos Com indizível Alegria E suavidade De verdadeira E piedosa Mãe São Pedro Apresenta a Maria Aos primeiros fiéis Dirigindo-se Aos neoconvertidos Disse o apóstolo São Pedro Irmãos meus E servos Altíssimo Esta é a mãe Do nosso Redentor E Mestre Jesus Cuja fé Recebestes Reconhecendo-o Por Deus E homem verdadeiro Ela lhe deu Forma humana Concebendo-o Em seu seio E permanecendo Virgem Antes do parto No parto E depois do parto Recebei-a Por mãe Amparo E medianeira Pois por ela Recebemos Nós Vós e nós Luz Consolo E remédio De nossos pecados E misérias Com esta exortação do apóstolo E a vista de Maria Santíssima Aqueles novos fiéis Receberam admiráveis efeitos De interior luz E consolação Desde que ela estivera no céu A direita de seu Filho Santíssimo Fora-lhe aumentado o privilégio De conceder muitas graças Interiores Aos que a olhassem Com piedade e veneração Como todos aqueles Crentes Receberam estas influências Da presença Da grande senhora Prostraram-se Aos seus pés E com lágrimas Lhe pediram A mão E a bênção A humilde E prudente Rainha Esquivava-se Por se encontrarem Presentes Os apóstolos Que eram sacerdotes E São Pedro Vigário de Cristo Até que o mesmo apóstolo Lhe disse Senhora Não recuseis A estes fiéis O que piedosamente Pedem para o consolo De suas almas Obedeceu Maria Santíssima Ao chefe da igreja E com humilde Serenidade De rainha Abençoou-o Aos novos convertidos Exortação de Maria O amor Que se apossou De seus corações Moveu-os A desejar Que a divina mãe Lhes dirigisse Algumas palavras De conforto Enquanto a humildade E reverência Os retraía Para lhes suplicar Percebendo a obediência Que ela prestava A São Pedro Voltaram-se Para ele Pediram Que rogasse A senhora Não despedi-los De sua presença Sem lhes dizer Alguma palavra De encorajamento São Pedro Achou que convinha Consolar aquelas almas Que haviam renascido Em Cristo Pela pregação sua E dos outros apóstolos Como porém sabia Que a mãe da sabedoria Não ignorava O que devia fazer Disse-lhe apenas Estas palavras Senhora Atende aos rogos Destes Vossos servos E filhos A grande senhora Obedeceu imediatamente E disse aos convertidos Meus caríssimos irmãos do Senhor Graça Como a instituiu e ensinou Seu verdadeiro Mestre Jesus meu Filho E vosso Redentor Ouvir e obedecer aos seus apóstolos Que vos catequizarão E pelo batismo Sereis marcados Com sinal e caráter De filhos do Altíssimo Ofereço-me por serva de todos Para ajudar-vos Em tudo que for necessário Para o vosso consolo Rogarei por vós Ao meu Filho E Deus Eterno E lhe pedirei Que vos olhe como um Pai E vos mostre A alegria de sua face Na felicidade verdadeira E agora vos comunique Sua Graça O Dons das Línguas e Milagres Esta doce exortação Deixou aqueles novos filhos Na igreja Confortados Cheios de luz Veneração e admiração Pela Senhora do Mundo Pedindo-lhe novamente a bênção Retiraram-se de sua presença Renovados e melhorados Com admiráveis dons do Altíssimo Desde aquele dia Os apóstolos e discípulos Continuaram sem interrupção E pregação Durante aquela oitava Catequizaram Não só os três mil Que se converteram No dia de Pentecostes Mas também Há outros muitos Que todos os dias Aderiam a fé Como estes procediam De diversas nações Os apóstolos falavam E os catequizavam Nos próprios idiomas deles Por isto eu disse acima Que a partir daquela hora Eles falaram Em várias línguas E não só os apóstolos Receberam esta graça Embora neles tenha sido Em maior intensidade Também os discípulos A tiveram E os cento e vinte Mas as santas mulheres Que estavam no cenáculo Receberam o Espírito Santo Naquela ocasião Foi necessário Por causa da grande multidão Dos que abraçavam a fé Ainda que os homens em geral E mulheres em grande número Dirigiam aos céus apóstolos Muitas destas Depois de ouvi-los Procuravam Madalena E suas companheiras Que as catequizavam E instruíam Convertiam outras Que vinham Atraídas Pela fama Dos milagres Que faziam Pois esta graça Foi comunicada Foi comunicada Também As santas mulheres Só com o impor As mãos Sobre a cabeça Dos pacientes Curavam Todas as enfermidades Davam vista Aos cegos Fala aos mudos Pés Aos entrevados E vida A muitos mortos Embora Estes prodígios Fossem operados Principalmente Pelos apóstolos Uns e outros Puseram Jerusalém Em assombro Nela Não se falava De outra coisa A não ser Das maravilhas E da pregação Dos apóstolos De Jesus E de seus discípulos E seguidores De sua doutrina Comunhão De bens espirituais E temporais A fama Desta novidade Atravessou Os limites Da cidade Não havia enfermo Que não ficasse curado Estes milagres Eram necessários Não só Para a confirmação Da nova lei E fé em Cristo Nosso Senhor Mas também Porque o desejo Natural da vida E saúde corporal Servia-lhes de incentivo Procurando a memória Do corpo A melhora do corpo Ouviam a palavra divina E voltavam Sãos de alma E corpo Como acontecia Geralmente Com os curados Pelos apóstolos Deste modo Cada dia Multiplicava-se O número dos crentes Cujo fervor Na fé E na caridade Era tão intenso Que todos Começaram a imitar A pobreza de Cristo Desprezavam As riquezas E propriedades Oferecendo E depondo Tudo quanto Possuíam Os pés dos apóstolos Sem nada Reservar Como coisa sua Conforme Atos 2 45 Tudo era incomum Entre os fiéis Desejavam Libertar-se Do perigo Das riquezas E viver Na pobreza Simplicidade Humildade E contínua E contínua oração Livre de qualquer Solicitude A não ser A eterna Salvação Todos Se consideravam Irmãos Filhos de um Só Pai Que está Nos céus Conforme Mateus 23 9 A fé A esperança A caridade Os sacramentos A graça E a vida Eterna Que aspiravam Eram as mesmas Para todos Por isso Parecia-lhes Perigoso Haver desigualdade Entre os cristãos Filhos do mesmo Pai Herdeiros de seus bens E seguidores de sua lei Era-lhes dissonante Que havendo Tanta união No mais importante E essencial Fossem uns ricos E outros pobres Sem partilhar Os bens temporais Como os da graça Pois tudo procede Do mesmo Pai Para todos Os seus filhos Perfeição Da nascente igreja Este foi O século dourado O feliz princípio Da igreja Do evangelho A impetuosidade Do rio Alegrou A cidade de Deus Conforme Salmo 45 5 E a correnteza Da graça E dons Do Espírito Santo Fertilizou O novo paraíso Da igreja Recém plantada Pelas mãos De nosso Senhor Salvador Tendo no meio Dela A árvore da vida Maria Santíssima Naqueles dias A fé Era viva A esperança Firme A caridade Artente A sinceridade Pura A humildade Verdadeira A justiça Retíssima Os fiéis Não conheciam A avareça Não seguiam A vaidade Pisavam O Fausto Ignoravam O luxo A soberba E a ambição Que depois Prevaleceram tanto Entre os que Professavam a fé E se declaram Seguidores de Cristo Como com as obras O negam Alegaremos Que então Receberam as primícias Do Espírito Santo Conforme Romanos 8 23 E os fiéis Eram menos Numerosos Que os tempos Agora São diferentes E que naquela época Vivia na Santa Igreja A Mãe da Sabedoria E da Graça Maria Santíssima Senhora Nossa Que sua presença Orações E amparo Os defendiam E confirmavam Para crer E agir Heroicamente A tibieza Dos cristãos Não tem desculpa A esta desculpa Responderei No decurso Desta história Onde se entenderá Ter sido Por culpa Dos fiéis Que se introduziram Tantos vícios Na igreja Fizeram tantas Concessões Ao demônio Que ele próprio Em sua soberba E malícia Não imaginava Poder conseguir Dos cristãos Por agora Digo apenas Que a virtude E graça Do Espírito Santo Não se esgotaram Naquelas primícias É sempre a mesma E na igreja Seria tão eficaz Para muitos Até a concimação Dos séculos Como foi Para os séculos Em seu princípio A condição É que muitos Se fossem fiéis Mas como Eram muito poucos É verdade Que os tempos mudaram Trocaram-se As virtudes Pelos vícios E o bem Pelo mal Como se vê Tal mudança Não veio Da alteração Dos céus E dos astros Mas somente Dos homens Que se desviaram Do caminho Da vida eterna Para o da perdição Não falo agora Dos pagãos E hereges Que desatinaram Completamente Não só Da luz Da verdadeira fé Como da mesma Razão natural Refiro-me Mesmo Aos fiéis Que se prezam A ser filhos Da luz Dizendo Da boca pra fora Contentando-se Apenas com o título Do qual às vezes Se valem Para dar cor De virtude Aos vícios E disfarce Aos seus pecados Maria na igreja Primitiva Das maravilhas E portentosas Obras Que a grande Rainha Realizou Na igreja Primitiva Não será possível Nesta terceira Parte Escrever A menor Delas Poder-se A deduzir Do que vou Escrever Sobre os anos Que ela viveu Na terra Depois da ascensão Não descansou Não perdeu O momento Nem oportunidade Em que pudesse Fazer algum Singular favor A igreja Tanto em particular Como em geral Rogava ao seu filho Santíssimo E tudo obtinha Exortava Ensinava Aconselhava E por muitos Modos Derramava Sobre os filhos Do evangelho A divina graça De que era Tesoureira E distribuidora Entre os ocultos Mistérios Que sobre este Poder de Maria Santíssima Me foram Manifestados Entendi Que naqueles anos Em que viveu Na Santa igreja Foram muito Poucos Os que se Condenaram Salvaram-se Mais do que Nos séculos Que viriam depois Comparando-se Um século Com aqueles Poucos anos Maria sempre Ama a igreja Confesso Que a felicidade Daquele Mais que Venturoso Século Poderia causar Santa inveja A nós Que nascemos Na luz Da fé Nos últimos E piores Tempos A passagem Dos anos Porém Não diminuiu O poder A caridade E clemência Desta Suprema Imperatriz É verdade Que não tivemos A dita De vê-la E ouvi-la Corporalmente E nisto Foram mais Bem-aventurados Que nós Aqueles primeiros Filhos da igreja Saibamos Entretanto Que na divina Ciência E caridade Desta Piedosa Amor E estivemos Presentes Desde aquele Tempo Viu-nos E conheceu-nos Na ordem E sucessão Da igreja E por todos Rezou Como pelos Que então Viviam com ela Agora no céu Não é menos Poderosa Do que Quando estava Na terra Então Mãe nossa Como foi Dos primeiros Filhos Dolorosa É que Nossa fé Fervor E devoção Sejam tão Diferentes Não foi Ela Que mudou Sua caridade De intercessão No emparo Não seriam Menores Se nestes Difíciles Tempos Recorrêssemos A ela Reconhecidos Humilhados E fervorosos Depositando Nossa sorte Em suas mãos Certos De receber Socorro Como aqueles Devotos E primeiros Fieis Deste modo Sem dúvida Alguma Toda a igreja Católica Em seus últimos Tempos Sentiria A mesma Proteção Que a rainha Lhes dispensou Em seu princípio Solicitude Da virgem Pelos primeiros Fieis Contemos A solicitude Que a piedosa Mãe Dedicava A os apóstolos E recém Convertidos Atendendo Ao consumo E necessidade De todos Em geral E de cada um Em particular Exortou E animou Os apóstolos E ministros Da divina Palavra A sempre melhor Reconhecerem O poder E demonstrações Tão prodigiosas Com que Seu Filho Santíssimo Começava A estabelecer A fé Em sua igreja A virtude Que o Espírito Santo Lhes comunicara Para fazê-los Seus idôneos Ministros E a assistência Que sempre receberam Do poder Do Altíssimo Reconhecidos Deviam louvá-lo Como autor De todas Aquelas Obras E maravilhas Dar-lhe Humildes Ações De graça E com Grande confiança Prosseguir Na pregação E instrução Dos fiéis E na exaltação Do nome Do Senhor Para que fosse Louvado Conhecido E amado De todos Era a primeira A praticar Esta doutrina E a admoestação Feita ao colégio Apostólico Com prostrações Atos de humildade Louvor E cânticos Ao Altíssimo Tudo o realizava Com tal plenitude Que não deixou De oferecer Agradecimentos E fervorosas Súplicas Ao Eterno Pai Em nome De cada um Dos convertidos A todos Conservava Distintamente Presentes Em sua memória Favores De Maria Primitiva Igreja Não só fazia Por eles Estes atos Mas a todos Recebia Ouvia Confortava Com palavras De vida e luz Naqueles dias Depois da vinda Do Espírito Santo Muitos lhe falavam Particularmente Abrindo-lhes As consciências E também mais tarde A medida em que surgiam Novos convertidos Em Jerusalém Nada ignorava A grande rainha Porque conhecia Os corações Com suas inclinações E disposições Com essa divina Ciência E sabedoria Acomodava-se As necessidades De cada um Aplicando-lhes A salutar Medicação Que a enfermidade Espiritual Exigia Por este modo Maria Santíssima Prodigalizou Tantos especiais E grandes favores A inumeráveis Almas Que não se podem Conhecer Nesta vida Oração de Maria Pelos fiéis Nenhum dos que A divina Mestra Catequizou E instruiu na fé Se condenou Apesar de terem sido Muitos os agraciados Por esta feliz sorte Na ocasião Em que abraçaram A fé E durante o resto De suas existências Ela rezou Especialmente por eles E todos foram escritos No livro da vida Para mais empenhar Seu Filho Santíssimo Dizia-lhe Senhor meu E vida de minha alma Por vossa vontade E agrado Voltrei ao mundo Para ser mãe De vossos filhos E irmãos Os fiéis De vossa igreja Não cabe em meu coração Que se perca O fruto De vosso sangue Infinitamente precioso Nestes filhos Que suplicam A minha intercessão Não sejam infelizes Por se terem valido Deste humilde Bichinho da terra Para inclinar A vossa cremência Admiti-os Meu filho Para vossa glória E o número De vossos Predestinados E amigos A estas súplicas O Senhor Logo lhe respondeu Que faria Quanto lhe pedia Creio que agora Sucede o mesmo Para os que merecem A intercessão De Maria Santíssima E a invocam De todo o coração Se esta mãe puríssima Dirige ao seu filho Santíssimo Semelhantes súplicas Como se pode pensar Que ele lhe recusará Este pouco Porque a ela Deu tudo O seu próprio ser Para o investir Da carne E natureza humana Criando-o E alimentando-o Com seu leite Reverência De Maria Pelos apóstolos Muitos daqueles Novos fiéis Depois de ver E ouvir A grande senhora Dela concebiam Tão alto conceito Que voltavam Para lhe oferecer Joias Riquezas E grandes presentes As mulheres Em particular Despojavam-se De seus adornos Para oferecê-los A divina mestra Agradecia-lhes A humilde mãe Mas não recebia E nem aceitava Qualquer dessas coisas Se convinha receber Alguma daquelas dádivas Inclinava aos doadores E a se dirigirem Aos apóstolos Para que eles Se encarregassem De repartir Entre os fiéis Mais pobres E necessitados Com justiça E caridade Aos pobres E enfermos Recebia Com inefável Clemência E a muitos Curava de doenças Sofridas A longo tempo Por intermédio De São João Acudiam Muitas necessidades Ocultas Atendendo a tudo Sem omitir Ato algum De virtude Como os apóstolos E discípulos Se ocupavam Todo dia Na pregação E conversão Dos que abraçavam A fé A grande rainha Cuidava de lhes Prevenir O necessário Para sua alimentação Chegada a hora Servia pessoalmente De joelhos Aos sacerdotes Pedindo-lhes A mão Para beijar Com incrível Humildade E reverência Isto fazia Especialmente Com os apóstolos Cujas almas Viam confirmadas Na graça Ornada com os dons Do Espírito Santo E com a dignidade De sumos sacerdotes E fundamentos Da igreja Conforme Efésios 2 20 Algumas vezes Via os resplandecentes De luz O que lhe aumentava Reverência e veneração Doutrina que me deu A grande rainha Dos anjos A salvação É oferecida A todos Minha filha No que entendeste Sobre os sucessos Deste capítulo Encontrarás Muitas das razões Do oculto mistério Da predestinação Das almas Adverte Como a redenção humana Foi poderosa E super abundante Conforme Romano 5 20 A todos Quantos ouviram A pregação E chegaram Ao conhecimento Dos efeitos Da vinda De meu filho Ao mundo Foi proposta A palavra Da verdade divina Além desta Pregação exterior E conhecimento Da redenção A todos Foram dadas Inspirações E auxílios Interiores Para aceitarem E procurarem Apesar disso Te admiras De que o primeiro Semão do apóstolo Converter-se 3 mil pessoas Entre a grande Multidão Do que se encontrava Em Jerusalém Maior admiração Poderia causar O fato De agora Se converterem Tão poucos Hoje Ao caminho Da eterna salvação Quando o evangelho Se acha agora Mais propagado A pregação Mais frequente Muitos Os ministros A luz Da igreja Mais visível E a notícia Dos mistérios Divinos Mais expressa Com todas Estas vantagens Os homens São ainda Mais cegos Os corações Muito mais Endurecidos E a soberba Muito mais Insolente A avareza Sem rebusos E todos os vícios Sem temor de Deus E nem beijo E nem respeito Ao seu santo Padre e Papa E aos seus ministros Misericórdia E justiça divina Nesta perversidade Infelicidade Sorte Não podem os mortais Se queixarem Da altíssima justiça Providência Do Senhor A todos E a cada um Ele oferece Sua paternal misericórdia E mostra O caminho Da vida E da morte Se deixa Um coração Se endurecer É com retíssima justiça Os réprobos Se queixarão De si próprios Quando sem remédio Sem tempo Souberem de verdade O que deviam E podiam saber Antes E não fizeram Quando tiveram Oportunidade Para isso Na curta vida Que lhes é concedida Para merecerem A eterna Cerram os ouvidos E os olhos A verdade E a luz Escutam sempre A si mesmos E o demônio Entregam-se inteiramente A sua depravada Vontade humana E abusam Da bondade E clemência Do Senhor Que desculpas Podem alegar Não sabem Perdoar ninguém E por qualquer Pequenina ofensa Planejam Crudelíssimas Vinganças E inveja Para aumentar A riqueza Transgridem Toda a ordem Da razão E da natural Fraternidade Por um torpe De leite Esquecem-se Da pena eterna E sobretudo Desprezam As inspirações Auxílios E avisos De Deus E a graça Que lhe foram Derramada Por seus amigos Aqueles que evangelizam O nome de Cristo Para que temam a perdição E não se precipitem nela Como poderão se queixar Da divina misericórdia Desenganem-se Pois os mortais Prevaricadores Sem penitência Não há graça Sem oração Não se há emenda E nem fidelidade Sem emenda Não há remissão E sem perdão Não há glória Assim como Nenhum indigno O perdão Será concedido Tampouco será negado Ao que dele For digno Jamais faltou Ou faltará Misericórdia Para quem A quiser receber E também dar Docilidade Ao Espírito Santo De todas Estas verdades Quero Minha filha Que tires Os salutares Ensinamentos Que te convêm O primeiro Seja Receber Com atenção Qualquer Santa Inspiração Que tiveres Qualquer aviso Ou instrução Que ouvires Por mais simples E baixa Que sejam Seus ouvidos Ainda que venham Do mais humilde Ministro do Senhor Ou instrumento Usado Para por Deus Ou de qualquer Criatura Com prudência Deves considerar Que não é por acaso E sem divina disposição Que chegam Ao teu conhecimento Tudo o que vem Pois é certo Que tudo é ordenado Pela providência Do Altíssimo De sua divina vontade Que lhe manda Os instrumentos De salvação E de inspiração Deves recebê-lo Sempre com humildade Humilde gratidão E saber que tudo Vem do Senhor E refletir Para atender Qual virtude podes E deves praticar Com aquela inspiração Que lhe foi dada E lhe trazida Por qualquer ser humano Ou meio instrumento Da providência De Deus E assim Como a compreenderes Deves praticá-la Nada desprezes Ainda que for Coisa pequena Pois aquele bom ato Te dispõe Para outros De maior méritos E virtude Em segundo lugar Lembra do prejuízo Que causa as almas Desprezar tantos auxílios E inspirações Chamamentos E outros benefícios Do Senhor A ingratidão Que nisto A ingratidão Que nisto Se comete Vai dando razão A justiça Com que o Altíssimo Acaba por deixar Muitos pecadores Em eles Em seu endurecimento E os abandona Se para todos Este perigo É tão grande Quanto mais O será Para aqueles Que receberam Grandes conhecimentos Da graça Se inutilizastes Tão abundantes Graças E favores Que recebeste Da divina Clemência E excedem Aos atos De muitas gerações Tudo é ordenado Por meu Filho Santíssimo E sua divina vontade Para o teu bem E o de outras almas Por isso Quero que Imitando-me Se desperte Em teu coração Cordialíssimo Afeto De ajudar Aos filhos Da divina vontade Da igreja E a todos Quando puderes No caminho Da salvação Chama ao Altíssimo Do íntimo Do coração Suplicando-lhe Olhe a todas As almas Com olhos De misericórdia E a salve Para que cheguem A conseguir Esta felicidade Oferece-te Para sofrer O que for necessário Lembra-te Quanto custou Ao meu filho E teu esposo Terramar o sangue E dar sua vida Para resgatá-los E também Do que eu fiz Pela igreja Imponho-te A obrigação De pedir Continuamente A divina misericórdia Que esta redenção Seja aproveitada Por todos Fie-te